O fato é que nem todas as pessoas que dominam o determinado conteúdo conseguem conversar abertamente sobre esse conteúdo ou até mesmo ensinar sobre ele. Também é claro que se você não conhece o tal conteúdo, você nem tem o que dizer sobre ele. Mas quando você ouve falar a primeira vez sobre qualquer assunto, seu cérebro barba com informação sobre ele, o mínimo que seja. Quando você lê um texto, acontece a mesma coisa. Você guarda uma informação. Mesmo que você não entenda o que o autor do texto quer dizer, você consegue guardar alguma informação. Esse mínimo de informação que você guardou pode ser compartilhado com outras pessoas com uma estratégia sua para pulsar suas ideias. Como assim? Comece escolhendo sua lista. É ela que vai te ouvir. Tente explicar para ela o assunto que você estudou na escola ou que acabou de ler em algum lugar, livro, revista. Isso vai te ajudar tanto a fixar o conteúdo quanto a abrir pelos olhos para enxergar outras coisas que você não enxergou na sua primeira leitura. É normal que a vítima que você escolheu não conheça o assunto em questão. Isso é bom. Provavelmente ela não vai entender nada na sua primeira explicação. E por instinto, você vai tentar explicar de novo, só que não das mesmas palavras que você usou na primeira explicação. Seu cérebro processou a informação e com aquelas palavras o seu ouvinte não entendeu. Então você vai procurar por palavras novas que na sua mente darão ao seu ouvinte a condição que ele precisa para entender a sua explicação. Isso vai te proporcionar a possibilidade de ver o mesmo assunto com outros olhos a cada vez que você for explicar para alguém, além de te ajudar a enxergar alguma coisa que passou a partir na hora que você estava estudando. Então você vai procurar por palavras novas que você estava estudando.